E estimulam o cliente a querer comprar o seu produto. Eu trouxe algumas e nós vamos trabalhar com essas palavras. Primeira delas no telão, vai! Qual é a palavra? Incrível! Ela tem que falar com força, com muita energia, vai! Qual é a palavra? Incrível! Qual é a palavra? Incrível! Então agora eu completem, vai! Nosso cliente é? Incrível! Comprar muito é? Incrível! Vender muito é? Incrível! Bater a meta é? Incrível! Venhar dinheiro é? Incrível! Olha, usa essa palavra. Então já que a palavra incrível é muito poderosa, vamos associá-la a uma outra coisa muito boa, que é uma palma. Eu quero agora uma única palma para Incrível ao meu comando. 3, 2, 1. Uma palma! Duas! Agora tem que ser rápido e ensaiado, vai! Uma! Duas! Três! Palavra! Incrível! Uma palma! Duas! Palavra! Incrível! Uma palma! Duas! Três! Incrível! Quatro! Palavra! Incrível! Palavra! Incrível! Palavra! Incrível! Uma palma! Uma! 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 Palavra! Incrível! Está indo bem, está indo bem. E agora, qual é a palavra? Sim! Nosso cliente é? Ótimo! Nosso produto é? Ótimo! Bater a meta é? Ótimo! Estar aqui hoje é? Ótimo! Ter muitos clientes é? Ótimo! Uma palma para Ótimo! Duas! Três! Palavra! Ótimo! Uma palma! Duas! Palavra! Ótimo! Uma palma! Palavra! Ótimo! Duas palmas! Palavra! Ótimo! Uma palma! Uma! 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 Duas! Palavra! Ótimo! Foi bom, foi bom, hein? Foi bom! Está todo mundo atento! Aí você foi lá e vendeu, hein? Falou incrível, ótimo, sensacional, excelente, vendeu, comemora, venda, viu? Comemora, vendedor é o herói, comemora a venda, vai, vendeu mais uma panela, aê! Aquele negócio estava lá, escondido no estoque, estava lá completamente parado, ninguém vendia, nem com reza brava, você, nosso herói das vendas, foi lá, aê! Vendeu, comemora de novo, aê! Comemora a venda com energia, aê! Gostei, gostei! Aê, qual é a nossa palavra do momento? Parabéns! Vai lá, ô cliente, que boa escolha! Parabéns! Cliente, mas que ideia linda! Parabéns! Cliente, você é muito inteligente! Parabéns! Uma palma para parabéns! Duas! Três! Palavra! Parabéns! Uma palma! Duas! Palavra! Parabéns! Uma palma! Duas! Palavra! Parabéns! Uma palma! Palavra! Parabéns! Palmas para vocês, aê! Gostei! Comunicação, 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 palavras, 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 ouça bem, essa é a ideia, comunicação gestual também, façam isso, porque realmente dá muito resultado. Outra técnica, mais uma coisa que me trouxe até aqui, o marketing pessoal, gente, todos nós somos marcas, nesse mundo super conectado, competitivo, todo mundo. Todo mundo tem que entender que é marca. Quando eu falo em marca, você pensa logo na Ford, na Jeep, na Brastemp, na, sei lá, na Natura. São marcas incríveis e gigantes, sem dúvida alguma. Mas eu, Botini, sou marca. Ó, quem mais? O beijoqueiro Lucas é uma marca. Fernanda, marca. Você, marca. Todo mundo aqui é marca. Trabalhem a sua marca. Pense em você mesmo como uma marca que precisa de diferenciais. Você tem que chamar a atenção do público para você mesmo, que é o seu principal ativo, o seu principal produto, a sua marca. Existe uma coisa chamada a venda antes da venda. Isso significa que o cliente, antes de comprar um produto, ele compra a imagem do vendedor. Isso ainda hoje, mesmo com toda a tecnologia, é muito forte. E é aí que nós, vendedores, gente, pessoas, humanas, calorosas, com emoção, nós ganhamos da máquina. Isso o software nunca vai tirar da gente. Essa coisa de ter uma marca pessoal, chamar a atenção e viver aquela venda intensamente, apelando para o lado emocional. Como ter uma marca poderosa? Primeiro lugar, saiba que é fundamental transmitir confiança. Segundo, você tem que ser autoridade no assunto. Esse é mais um gatilho mental. Autoridade, seja muito bom. Seja o melhor no teu segmento. Conheça o produto, conheça a concorrência, conheça todo o segmento, conheça teu cliente. Seja bom na hora de apresentar o produto de aquele show maravilhoso. Outra coisa, e agora, importante, demais. Seja autêntico, seja diferente. No meu caso, desde o meu primeiro dia lá na TV, vendendo, eu pensei, serei eu uma marca. Eu vendo aqui as marcas, sei lá, LG, Samsung, mas eu, Botini, também vou ser uma marca. Eu quero virar uma autoridade em vendas. E fui trabalhando a minha comunicação, a minha abordagem, os bordões, e uma nova maneira de trabalhar a venda à distância. E tem dado muito certo, já são 30 anos. Olha, o que eu tenho feito? Compre, 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 Botini, Botini, e muitos outros bordões. Resultado, quando eu ando pra lá e pra cá, as pessoas olham pra mim, é quase sempre assim, ó. Botini, Botini. Vira uma esquina de novo, Botini, Botini. Eu adoro, é a minha marca. Quem não gosta, o concorrente é o meu filho, Daniel, adolescente. Ele reclama, reclama, ele fala, papai, não vou mais sair com você na rua, pelo amor de Deus. Esse negócio de Botini, Botini, isso é uma praga. Eu falo pra ele, claro, a ideia é essa, é uma praga que me ajuda. Me ajuda a vender, vender, vender tudo. E me ajuda também a pagar seu colégio, seu animal. Por outro lado, é muito comum trocarem o nome do canal de TV, onde eu trabalho. Não trocam o meu nome, olha a força da marca do vendedor. Coisa que vocês podem fazer também. É assim, ó. Ô, Botini. Aconteceu hoje, no aeroporto. Ô, Botini, tô te vendo todo dia, hein. Lá no Polishop, Botini. Todo dia. Aí, eu reajo assim, ó. Bobagem. Houve até uma troca erótica. Uma vez, eu cheguei num restaurante no Rio de Janeiro pra jantar, a mulher me recebeu assim, Botini, boa noite, muito bem-vindo, jante conosco. Minha mãe adora, adora comprar tudo que você vende no sex time, hein, Botini? Então, vamos fazer uma coisa agora, trabalhar com marca pessoal valendo mais um pouco de dinheiro. Quero animação, dinheiro. Vai, fala assim, eu quero dinheiro, Botini. Ó, esse lado aqui, vai. Eu quero dinheiro, Botini. Botini. Agora, eu quero dinheiro, Botini. Que mão leve, hein. Essa mão é grande. Então, vai, comigo, hein. Você aqui, ó. Vai. Quero dinheiro, Botini. Aqui, eu quero dinheiro. Ó, vai lá. Atitude. Agora, vamos trabalhar com a minha marca, mas eu quero que, a partir de amanhã, vocês criem a sua própria marca. Por enquanto, vamos comigo. Vai. Boa noite, Botini. Boa noite, Botini. Agora, socando o ar, socando, socando, todo mundo. Soca. Quero ver vendedor suado, cansado, vendedor muito cheiroso, não tem jeito, não. Tem que, tem que tá cansado. Vai, comigo agora. Boa noite, Botini. Boa noite, Botini. Agora, com a voz fininha, quero ver a atitude. Boa noite, Botini. Boa noite, Botini. Boa noite, Botini. Agora, eu vou subir o último i, Botini, de acordo com o meu braço. Sobe e desce. É assim, ó. Boa noite, Botini. 3, 2, 1, vai. Quero agora um homem aqui com o meu... Olha a minha frase. Quero agora um homem aqui. Não, calma. Eu quero um homem que tenha voz fina, hein. Deixa eu ver. Desse lado. Você tem? Olha, ó. Vamos ver. Vamos ver se ele é bom. Vamos ver. Vai valer dinheiro. Venda requer atitude. Sai de trás de mim, por favor. E aí, rapaz? Pode filmar esse rapaz. Pode filmar. Qual o seu nome? Dá licença. Qual o seu nome? Diego Ribeiro. Diego? Todo mundo pode filmar o Diego. Ele acaba de autorizar. Vai. Eu quero saber se o Diego tem a voz fininha. Fala aí. Boa noite, povo. Boa noite, povo. Todo mundo. De novo. Tem a voz muito grave, mas hoje em dia isso não serve para nada. Vamos lá. Quero saber. Eu vou perguntar para o Diego qual é o vendedor de traquitanas na televisão. O que ele tem que responder? O Diego. O Diego. Faz de novo. O Diego. O Diego. Entendeu, Diego? É assim, ó. Botini. Preparado? Quero ver, hein? Vai, vai, vai. Diego, qual é o nome do vendedor múmer de traquitanas? Botini. Faltou a mãozinha aqui, ó. Tem a mãozinha. Ah, Botini. 3, 2, 1, manda. Botini. Foi bem, foi bem. Ganha ou não ganha? Tem a atitude, o vendedor bom é aquele que vai. É aquele cara que se põe lá. Eu vou, é comigo, sou eu. Põe a mãozinha assim, vai lá. Atenção. Oh. Mais um pouco de oh. Oh. Última. Oh. Toma, Diego. Boa. Tem mais um negócio que encanta, cliente. Vamos encantar, cliente. Estou vendo que você já está olhando para mim usando a ferramenta que eu vou falar agora, hein? Sabe o que encanta, cliente? E a gente usa pouco? Tem que usar muito. O tempo todo. É o sorriso! Gente, o poder do sorriso é avassalador, é animal. Quem sorrir mais sempre tem mais amigos, mais namorados, namoradas, mais clientes. Tem uma rede de relacionamento.